Oi gente eu sou a Tata e eu estou aonde você deveria estar em casa vocês estão em casa também são bem-vindos à área da minha casa eu ia gravar lá dentro achei que ficou muito escuro aí depois eu ia gravar na cozinha achei que não ficou bom também aí eu ia levar vocês para o meu quarto da gente ficou bom e aí que achei que ficou bom enfim nem sei porque tudo de explicação quarentena né amores quarentena voluntária quem também tá em quarentena voluntária ou então quem que tá tendo oportunidade de poder ficar em casa porque o patrão liberou ou então porque você mesmo seu patrão se liberou então porque a escola faculdade liberou deixa aqui nos comentários que quero saber momento da gente se mobilizar momento da gente botar cabecinha para pensar um pouquinho né oportunidade crise é sempre uma oportunidade para gente o que parar e rever tudo que tá acontecendo na nossa vida dependente de qual seja a crise pode ser a pior crise de todas como essa no momento tá sendo muito ruim tá sendo muito triste porque envolve saúde né quando envolve saúde envolve morte de pessoas e um vídeo não é sobre isso nem sei porque eu tenho esse caminho mas enfim tô realmente muito preocupada com você que me assiste muito preocupada com quem me acompanha lá no Instagram se não segue no Instagram não esquece de seguir tá bom e o vídeo de hoje é para ser uma coisa assim tá conversa já que eu trouxe vocês para casa já que meu amor já que tu tá aqui em casa né que 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 me resta conversar contigo como como se tu tivesse aqui eu tô aqui ó na área da minha casa batendo papo então vamos lá teu caminhão passando que tu vai cagar tudo mas beleza gente tenho recebido muito no Instagram o drama do título o drama que eu tô falando também que é como que eu vou fazer para o meu coração sobreviver essa quarentena como como o distanciamento social ele ele resultou em três situações quando se trata de coração a primeira que eu vou começar a falar já é quando você convivia com aquela pessoa no ambiente externo e agora não tá podendo lá ver o crush não tá amor não tá né o boy a mina ficou lá né era da faculdade né não era do colégio né acertei não era do trabalho era da academia putz agora não tava podendo ver do curso inglês um acertei me conta se acertei você teve esse aqui nos comentários a cara acontece né acontece distanciamento social aí só tem que ficar em casa com a tua família ou então às vezes com o celular com ninguém sozinho há uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês também é que tu não precisa ter alguém ou tá com alguém para poder tá bem aquela coisa de sempre né gente que eu sempre falo para vocês fica de boa aí te ama te cuida vai fazer coisas que tu gosta que nem sempre tá junto com alguém é bom tem casal que tá se matando nem aí dentro de casa porque não tá aturando um ao outro então às vezes você tá em casa de boa nem é tão ruim assim então ainda vai poder falar com várias pessoas só comer tem vantagem ser solteiro tem muita vantagem ser solteiro então o que que eu tenho para te dizer que que eu tenho para te dizer meu amor como é que você tava fazendo fazer para comer pedindo comida ou então indo no mercado sorrateiramente rápido uma pessoa só da família né pedindo o que que tá fazendo para comprar coisa online compras online na real pode ser uma oportunidade né para muitas lojas que você não tinha e-commerce e fazer e-commerce tá comprando online tá pagando os boletos como online e estudar tá estudando como tu veio um monte de colégio faculdade aí online curso online então para namorar vai fazer como online também né para manter o contato com aquela pessoa online também aí tu vai me me perguntar mas tá como eu tava pelo amor de deus tá tá como meu amor eu não sei tu que sabe qual que é o teu contato com aquela pessoa porque a gente acha que é todo mundo igual né a gente acha que na instagram tá todo mundo no instagram mas às vezes não tem muitos de vocês que nem tem instagram tem muitos de vocês que o crush não tem instagram não tem uma palavra melhor que substitua crush né não gosto de falar com o chefe parece lá com o chefe mas sim a pessoa que está apaixonada não achei até hoje eu vou falar no sentido isso então eu sei que tu vai receber muitos conselhos dizendo que o negócio é o instagram negócio é o facebook cara chama no ato não sei não sei chama aonde tem contato com essa pessoa independente de onde for arranja aquele mesmo papo de e sempre assuntos em comum para falar com ela o coroa é uma desgraça é mas é um forte o assunto né é um ótimo assunto porque porque tu vai tu vai demonstrar é preocupação aí eu vou ter que largar uma dica eu queria que fosse um papo não queria que fosse dica mas assim não vem perguntando de graça né nem falando de graça nem dizendo que a tua mãe tua volta com sintoma do coronavírus não precisa não precisa vai falando muito de sei lá coisas legais que está conseguindo fazer cursos indica alguma coisa fala que tu viu tá o curso lembrou da pessoa posso tomar foto bem bonita bem bonito intencionalmente é falando alguma coisa na legenda que tu sabe que vai chamar atenção da pessoa sabe assim cara a outra situação que não é essa de ter perdido contato é quando a pessoa não tinha ninguém mas não encontrava ninguém na vida real ia para o colégio com um milhão de gente não encontrava para a faculdade com um milhão de negócio tá vendo o serviço com um milhão de ele não encontrava aí tá em casa sozinha criatura como que vai fazer agora se no meio de um monte de gente não encontrava como é que vai encontrar alguém agora como eu te pergunto eu mesmo te respondo pela internet também óbvio na internet está safando a nossa vida né gente pelo imaginou mas nossa crie sem internet sei lá que que tá acontecendo e aí veio cá ajudar vocês estão ligados que quando a shop é patrocinador do love drama e quando a shop tem o que um desconto giganteco pro tinder gente quando a shop agora tem tinder gold também quando a shop tem tinder plus é um site que tu vai entrar lá e tu vai comprar o tinder plus ou tinder gold por lá pra que pode poder conhecer várias pessoas e atualizar a tua agenda de contatinhos atualizar os clientes e quem sabe criar um novo crush aí até se o teu caso é o caso anterior que eu falei que era apaixonado por alguém e tal e não estava quase engatando então não estava rolando mas pelo menos que a pessoa e não está rolando pega essa dica me pega essa dica a quando a shop dá desconto gigantesco está com mais de 50 por cento de desconto agora nesse atualmente para poder assinar fazer assinatura semanal assinatura mensal assinatura anual tu escolhe tá e ainda tem muita chance de aumentar esse desconto não sei quando que você aí vai estar vendo esse vídeo mas tem chance de aumentar o desconto ainda enfim primeiro link aqui na descrição baixo tinder vai lá conversa com as pessoas dá uns matches não seja tão exigente eu vejo que tem pessoas que são muito exigentes no tinder acabam aceitando a maioria e às vezes passou várias pessoas legais porque tu sei lá né inventou que só gosta de loiros sei lá por falar nisso e viram o último episódio do love drama botar no card aqui em cima que era o tinder da vida real sim a gente fez um tinder da vida real era uma mulher a protagonista mas tem outros episódios ainda que os homens não ser os protagonistas calma calma muita calma e aí ela escolheu os meninos que ela gostava isso que ela não gostava que ela queria conversar isso que ela não queria foi bem legal bem legal mesmo vou botar no card aqui pra vocês verem enfim vai vai pro tinder meu amor vai para o instagram vai para onde tu gostar para procurar ali as pessoas vai procura pessoas da sua cidade procura pessoas da toda a região do teu bairro do teu colégio descobre ver se não tem alguma hashtag bota na localização é procura dentro de perfil que você lá o perfil do colégio vai lá no perfil do colégio o perfil da faculdade ela não precisa falar de ver quem segue ver amigos em comum de vai e vai conversa com várias pessoas é bom para passar tempo é bom para sua sanidade mental juro se tiver aí já com preguiça já não temos que fazer tá não aguento mais inventa isso vai vai conversar com as pessoas aí se você está solteiro e a última situação é o que é que já tá namorando já tá casada já tá juntado e tu tá quase que separando teu namorado né esses dias eu vi uma matéria que dizia que os casos de separação aumentaram consideravelmente na china e não é para menos né meus amores não é para menos que pensando que talvez essa quarentena aqui no brasil tem que se estender um pouco mais então a gente tem que tomar nossas providências né então assim fica de boa não comprar briga por nada escolha suas batalhas você tá aí quase se matando com o teu amor que teu namorado que teu marido sei lá que ele chama de uma pessoa que vem contigo vai por mim meu amor escolha suas batalhas não briga por qualquer coisa começa a inventar umas coisas que vocês gostam juntos vai lá pensar lá no início do namoro que vocês faziam assim sabe aquelas coisas assim de perrengue de início de namoro que às vezes a gente não faz é porque falta intimidade com a pessoa ou então ou então não arrisca uma coisinha nova porque tu tá fica sem jeito então agora é a hora de fazer isso porque não né aproveitar aí a quarentena para poder é melhorar ainda mais a proximidade de vocês e se tu não tiver aguentando a pessoa conversa com ela caralho para mim tá difícil para mim tá difícil de ficar convivendo junto no mesmo cômodo me dá um dia e faz esse desafio bota o desafio aí para vocês dois meses aí dúvida a gente ficar um dia sem se ver fica aí vem tv que eu vou falar além de um livro e é isso aí beijos entendeu invento uma coisa aí mas o que eu quero é que vocês estejam bem estejam com a saúde mental emocional e com o coraçãozinho de vocês quentinho a gente foi isso se vocês quiserem eu posso gravar mais vídeos mesmo não tendo indo lá para o estúdio posso gravar aqui de casa sem problema nenhum eu vou adorar deixa aqui nos comentários comentários e ideias sugestões ou o que que você achou desse vídeo tá bom foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau